Mas a NFL, gente, a NFL é muito recente Na minha vida, só que foi difícil No começo pra mim pegar o gosto Por conta da quantidade de tempo que tem Os jogos e de intervalo Só que depois que eu comecei a sentir Gente, é inacreditável, porque De fato é emoção todo jogo E como a temporada é muito curta É emoção todo jogo mesmo, tendo a temporada regular E eu torço pro 49ers Então é mais emoção ainda, porque é sempre virada E assim, gosto de ver E é mais fácil de acompanhar Porque é só fim de semana, um jogo do time e acabou NBA eu gosto, só que Eu tenho que acordar 5 horas da manhã Então tipo, entre ver um jogo que vai começar 11h30 da noite, 8 horas Hoje não dá mais pra mim fazer isso Depende muito Lakers e Nuggets agora, eu assisti uma partida E dormi com um notebook Na minha frente e perdi o resto do jogo Porque O último jogo de Lakers e Warriors Eu dormi antes de começar E já tava lá tudo preparado E quando eu acordei e vi que tipo, Lakers tinha vencido Eu falei, não acredito que eu perdi essa parada Não é possível que eu perdi Mas é Caralho, então você gosta muito de muitos esforços Sim Esforço ainda Sim É E aí tem emissores pra assistir e pra aprender Porque pô A propriedade que eu tenho pra falar de futebol Não é a mesma que eu tenho pra falar dos esportes americanos Por exemplo E eu tenho vontade de aprender sobre isso Só que eu sei que agora Não é o momento de eu Colocar tudo em cima assim E talvez não dar conta, sabe Tipo, ah, tudo bem Vamos esperar o tempo de cada coisa E quando eu estiver realmente trabalhando com isso E poder escolher o ar que eu quero falar Ou falar de vários Não sei, quem sabe Aí sim Eu vou ter tempo de estar conhecendo cada vez mais E falando sobre aquilo Porque eu quero falar sobre esporte Mas eu acho que Não quero resumir isso numa coisa só, sabe E se eu quero falar sobre alguma coisa Que seja além do futebol Eu quero estar falando com aquilo Com muita propriedade Tipo, sabendo, entendendo Então É, eu gosto de bastante esporte, assim Skate também Menção Rosa, eu amo skate Então, pera Futebol Basquete Automobilismo Surf Skate NFL Tênis não Não Tênis não Mas acompanhou a viadade agora Ah, eu tava vendo Eu tava vendo Eu não vi jogo Não vi nem uma partida Mas eu tava vendo aqui no Twitter Todo mundo falando Todo mundo se mobilizando Mas foi muito legal, cara Foi muito legal Tipo, mulher, assim No tênis Que tem o nicho lá Do público deles Mas que não é tão grande, assim E ver muita gente falando sobre isso Interessando É muito louco Pra mim O amor pelo esporte Realmente move a vida das pessoas E eu sou Enxergada por isso Tipo, movida por isso Não é toa que Quero trabalhar com isso Pô, muito da hora É Obrigado.